Olá, gente! Tudo bem? Bem-vindos a uma nova entrevista do Fotografia Pet Unleashed. E hoje temos o prazer de receber a Andrea Machado, do Olhar Canino Fotografia Pet. Andrea, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o meu convite para essa entrevista. Obrigada, Leila. Eu te agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com o pessoal. Que ótimo! Então, para começar, para quem não te conhece, se apresente, fale de onde você é no Brasil, de que região, um pouquinho de você, sobre a sua formação, para o pessoal te conhecer. Bom, gente, eu sou de São Paulo, mais ou menos, né? Eu não estou mais na capital de São Paulo, mas eu comecei fotografando em São Paulo, a capital, e eu agora moro a 40 quilômetros, mais ou menos, de São Paulo, num lugar chamado Aldeia da Serra, mas eu continuo atendendo o mercado daqui e o mercado de São Paulo, capital, e também das cidades próximas, né? Aqui tem bastante cidade pequenininha, então eu acabo atendendo essas cidades todas. Eu comecei na fotografia em 2011, fotografando famílias, então fazia bebês, gestantes, eventos de família, e em 2016, com a chegada da minha cachorrinha, que eu comecei a me interessar pela fotografia pet, comecei a fazer fotinhos dela, pesquisar um pouquinho, né? Como é que era esse mercado, se tinha um mercado de fotografia pet, se isso existia, se isso não existia, e aí eu resolvi me dedicar aos pets e fui estudar e fotografar aí cada vez mais, principalmente os cãezinhos, filhos, mas também alguns gatinhos. Então foi assim que você começou na fotografia pet, foi a inspiração da sua própria pet? A cachorrinha, foi, foi. Qual o nome dela? Pipoca. Pipoca, ai que fofo. Que fofo. Conta pra gente, porque eu acho que a maioria de nós começamos com inspiração com nossos próprios pets, né? Que vem, de repente, muda a vida da gente, toma transição. Você fazia já outro tipo de fotografia? Você estudou essas fotografias ou você trabalhou em alguns outros segmentos antes de se dedicar à fotografia pet? Ou começou direto na fotografia pet? Foi inspirada pela pipoca e iniciou na fotografia pet? Conta pra gente. Eu me formei em administração com ênfase em comércio exterior e eu trabalhei nessa área, acho que uns dois anos, mais ou menos. Depois, eu trabalhei com recursos humanos, eu trabalhei com retorno sobre investimentos de marketing, com planejamento comercial, com inteligência de mercado. Eu fiz pós-graduação em inteligência de mercado, até o momento que eu falei, gente, não é nada disso que eu quero fazer. Eu não nasci pra ficar dentro de um escritório o dia inteiro, enfim. Por mais que eu tenha facilidade aí com números e com tecnologia, não era isso que me deixava feliz. E aí, eu sempre gostei de fotografia, eu sempre fui aquela que tirava as fotos da galera na viagem, tirava as fotos do Natal na família. Todo mundo sempre pedia pra eu tirar as fotos, uma coisa que eu sempre gostei. E eu resolvi falar, eu vou estudar esse negócio, né? Não sabia ainda se eu ia trabalhar com isso ou não, mas eu resolvi estudar. Então, eu fiz um curso, daqueles cursos básicos de foto aí, modulares, de vários meses, onde a gente aprende alguns módulos de fotografia básica, né, de fundamentos, mas também a gente aprende um pouquinho de cada coisa. E na época, eu lembro que eu aprendi fotografar pessoas, fotografar estilo, fotografar eventos, mas não tinha nada de pet e naquela época eu nem imaginei que existisse fotógrafo focado em pet, né? Na minha cabeça tinha foto de família, de casamento e fotografia publicitária, vamos dizer assim, né? Pessoal da moda. Isso era o que existia pra mim de foto. E quando foi isso? Que ano? Isso foi 2011. 2011? 2011. Foi quando eu comecei na fotografia também, 2011. É? É. E aí, o que aconteceu? Eu, enfim, terminei esse curso, aí eu comecei a... Você começa, né, a fotografar o filho da amiga, o aniversário do vizinho, você comecei a fazer alguns trabalhos. Comecei a ver que eu realmente gostava disso, que era algo que eu queria me dedicar. E eu tava num momento que eu tinha mudado de empresa, mudado de trabalho, e eu tava, assim, extremamente infeliz com o que eu tava fazendo. Eu acho que muitos fotógrafos passam por isso, né? De você acordar de manhã pra ir trabalhar e falar assim, gente, eu tenho que ir pra aquele lugar hoje de novo. Sabe? Uma coisa até quase meio depressiva, assim, que realmente não fazia mais sentido pra mim aquela vida corporativa. E aí, nesse meio do caminho, eu tinha uma amiga que o irmão dela era fotógrafo de moda. E ele fazia grandes campanhas pra marcas aí bem grandes, famosas, ele atendia várias agências de publicidade. E ela tava precisando de uma ajuda, porque ela cuidava da parte toda da produção. Toda a parte... O resto que não é o fotografar, né? Então, de contratar todo mundo, de organizar tudo, toda a parte financeira. Enfim, todo atendimento ao cliente, ela que tocava. E eu fui... Eu larguei, então, esse meu emprego. Que eu, na época, até ganhava super bem. Era um super emprego, mas eu larguei e eu fui trabalhar com ela. Pra eu poder viver... Entender um pouco mais de foto. Viver foto, respirar foto. Pra eu poder aprender. Ter ali alguma renda, né? E ter mais flexibilidade. E ter mais tempo livre pra começar a fotografar. Então, aí eu fiquei nesse trabalho com ela, nessa produtora, acho que um ano e pouco. E, enquanto isso, eu fui estudando e fui fotografando e fui fotografando. Mas, nesse começo, ainda fazia só famílias, né? Fazia aniversário infantil, batizado, gestante, bebê. Comecei a fazer um pouco de recém-nascido. Então, eu tava nesse mercado. E eu não imaginava que tinha um mercado de fotografia pet. Eu sempre gostei de cachorro. Eu sou mais da galera dos cachorros. Mas, eu nunca parei pra pensar, gente, tem fotógrafo pra registrar o cachorro? Eu era daquelas ali, o pessoal vai rir aí. Eu era daquelas que achava um absurdo o cachorro dormir na cama. Eu amava cachorro. Eu queria ter um cachorro. Eu nunca tive cachorro, gente. A minha infância inteira. Minha mãe nunca quis, enfim. Eu achava linda, eu adorava. Eu ia na casa dos outros, eu brincava com o cachorro de todo mundo. Eu ia no parque, eu brincava com os cachorros desconhecidos. Mas, eu falava assim, ai, cachorro subir na cama, que é anti-higiênico. Ai, o cachorro lamba a cara da pessoa. Então, eu amava cachorro, mas eu amava racionalmente o brinco, né? Eu acho que é... Não de uma maneira que você ama hoje a pipoca. Eu entendo. Mas, antes da gente chegar nessa parte, eu quero te perguntar essa parte. Vamos falar um pouquinho dessa maneira, né? Eu acho que muitos começam assim, eu acho que é difícil a gente ingressar na fotografia e já saber o nicho que quer trabalhar, né? Que quer se especializar. Muitos não se especializam, né? Muitos continuam fazendo vários segmentos da fotografia, por uma razão ou por outra, né? Mas, eu também comecei assim, fazendo várias coisas, eventos. Só não fiz muito casamento. Casamento, trabalhei como second shooter, né? A segunda, assim, fiz vários segmentos da fotografia, até me descobri na fotografia PET, né? Que também foi por causa da minha cachorrinha a chama. E você contando essa história, então, eu acho que é o mesmo processo. Foi o mesmo processo pra você, bem parecido com a gente. Essa coisa também da gente ter outro trabalho, né? Tá fazendo um trabalho e não gostar. Eu acho que é normal na vida do fotógrafo, porque a gente quer... A maioria quer fazer fotografia e viver disso, né? E a gente não quer ir trabalhar num outro trabalho. Mas eu acho que é uma coisa comum também, na vida do fotógrafo, ter um outro trabalho e a fotografia ser como um part-time... Como que é um part-time? Um... Um segundo trabalho, né? Um segundo trabalho, né? Isso, um segundo trabalho, né? Então, porque é difícil no começo você começar a aprender tudo que tem que aprender e se posicionar no mercado. É quase impossível. Então, eu acho que é bem... Por mais que a pessoa se sinta mal de ir pra um trabalho que, de repente, não gosta, né? Que não tá satisfeito. Mas eu acho assim, continue ali. Continue ali no trabalho, se puder, né? Pra que tenha o dinheiro. Pra não estressar de tá aprendendo fotografia e depois ter aquele estresse de fazer o dinheiro na fotografia. Então, sabendo que tem um trabalho que vai entrar o dinheiro pra poder pagar as contas, né? Colocar comida na mesa. Aí você fica mais... A pessoa fica mais tranquila em aprender a fotografia. Eu acho que é menos pressão. Então, eu acho legal você estar contando isso. Porque eu também, por muitos anos, tive outros trabalhos e fazia fotografia. Era fim de semana, né? Era noite. Até conseguir me posicionar no mercado pra viver da fotografia. Então, pro pessoal que, assim, que tá assistindo, é comum passar por esse processo, né? Tem gente que leva sorte, que se ingressa e vai embora. Mas a maioria das pessoas não é, né? Eu acho que pra você, primeiro que leva tempo pra você aprender a fotografar com uma qualidade que isso realmente seja vendável e que as pessoas desejem o seu trabalho. Eu acho que isso é um processo. A gente não... Infelizmente, os cursos ajudam a gente muito, mas a gente tem que praticar, né? É como tudo na vida. Não é só a gente estudar, a gente tem que praticar. Então, eu acho que leva um tempo. Eu acho que a gente, muitas vezes, não aprende. Eu, pelo menos, nos cursos que eu fiz lá atrás, a gente não aprende a se posicionar como fotógrafo, a se vender, a fazer marketing. Hoje, eu acho que sim. Mas, na época que a gente começou, o curso de fotografia era como comprar a câmera, era como clicar, era... Não tinha esse outro lado, né? É porque 2011 também foi quando começou mais a era digital, né? Então, foi quando começou todo mundo quer ser fotógrafo e aprender fotografia. Então, era isso que se ensinava, né? Hoje em dia, os anos passaram e as pessoas viram que ter uma fotografia bonita não é o suficiente. Você tem que saber fazer negócio. Não adianta fazer um trabalho lindo se você não sabe vender, né? Então, eu acho que aí, hoje em dia, tem esses cursos, porque a gente viu que nos últimos anos, né? Quem não conseguiu se posicionar no mercado, hoje não é mais fotógrafo. Então, eu acho que é tudo um aprendizado, é tudo a questão de mudança, eu acho, do trend, da cultura, né? Sim, eu acho que é o mercado fotográfico e de outros mercados também, né? Mas, eu, quando eu resolvi, né? Só retomando um pouquinho, quando eu larguei esse emprego, que eu ganhava super bem para trabalhar com essa minha amiga, que eu fui meio que para ganhar quase nada e foi muito para aprender, mas, eu fiz uma super poupança e juntei um dinheiro que eu falei assim, ok, se eu ficar um ano sem ganhar nada, eu tenho dinheiro suficiente para me sustentar, mantendo meu padrão de vida, ou seja, a gente precisa, eu acho que a gente tem que investir no nosso sonho, mas a gente também não pode sair sonhando, é o que você estava falando, né? A gente tem conta para pagar, a gente tem as nossas responsabilidades, então, a gente tem que achar qual é a melhor forma, né? Se você prefere ir levando a fotografia como um part-time, enquanto você vai crescendo, ou se você vai fazer uma poupança e falar, não, agora eu vou me dedicar só a isso, mas é importante a gente saber que o começo é o começo para todo mundo, e faz parte, né? Faz parte no concurso você ter mais dificuldades, e você saber que você não vai sair de um dia para o outro ganhando um monte, virei fotógrafo e não é bem assim, infelizmente. Não é assim, eu acho que é legal, a gente tem que sonhar, mas tem que sonhar a pé no chão, então, eu também fiz um planejamento assim, e eu larguei o meu trabalho não faz três anos, dois, três anos, eu sempre tive muito trabalho, porque aqui nos Estados Unidos também o preço é tudo, tudo é muito mais caro, né? Então, mas também saí com um planejamento assim, né? Tinha dinheiro por um ano para pagar as contas, para sobreviver, então tem que se planejar. A gente podia até fazer uma outra entrevista, ajudando o pessoal para quem quer sair do trabalho que tem, ingressar na fotografia, talvez um planejamento que ajude, de repente a gente faz uma outra entrevista sobre isso. Então, me conta, daí isso aconteceu, aí a pipoca entrou na tua vida, e aí você se descobriu, fotografia pet. Conta um pouquinho para a gente essa ingressão na fotografia pet. Bom, a pipoca, ela chegou em casa em, acho que foi em março de 2016, e aí assim, em dois dias ela já estava no bem da minha cara, subindo na cama, fazendo tudo o que eu dizia que um cachorro não ia fazer na minha casa, e eu falei assim, gente, que loucura, será que eu que sou louca assim, né? De ter mudado completamente os meus amigos, fazer uma piada comigo, porque falavam, gente, o cachorro dominou já a sua casa. O pessoal me chamava para sair, e eu falava, ah, não, não posso, porque agora eu vim ficar com a cachorra, porque ela é filhote, tadinha, não posso deixar ela sozinha. Então, eu tinha, eu acho que quase todas as preocupações que uma mãe de recém-nascido tem com o seu bebê. Eu ia dizer isso mesmo, virou mãe de bebê. É assim, ah, mas será que ela está comendo o suficiente? Será? E fazer um super calor, né, no Brasil, na época, em março. Eu com medo dela estar passando calor, e dela não estar bebendo água, enfim. Então, assim, eu falei, gente, eu sabia que eu gostava de cachorro, né, eu sabia que eu tinha essa afinidade, mas eu não entendia quando as pessoas falavam que o cachorro era um filho, quando as pessoas, ah, deixavam de viajar por causa do cachorro, eu via essas coisas e eu não entendia racionalmente, né? E quando a pipoca chegou, eu entendi, de um dia para o outro, para mim, tudo fez muito sentido, e, realmente, a gente quer o melhor para eles, a gente quer cuidar da melhor maneira, a gente quer dar tudo o nosso amor, e eles são membros da nossa família. E eu comecei a tirar foto da pipoca e tal, e eu via que ela ia crescendo, né, de um mês para o outro, virava outro cachorro, e eu comecei a pensar, falei, poxa, se eu amo tanto assim a minha cachorra, se eu quero tirar um milhão de fotos dela, porque eu quero guardar dela filhote, tudo que ela faz eu acho lindo, e será que as outras pessoas também pensam assim? Será que todo dono de cachorro também ama seu cachorro assim? Será que eles não queriam ter uma foto bonita do cachorro para fazer um quadro, igual esse que você tem aí atrás de você, né, ter um quadro na sala, ter porta-retratos do seu cachorro? E aí eu comecei a pesquisar, procurar, né, se existiam fotógrafos que eram especializados em pet, que eu acho que muda um pouquinho, né, de isso que a gente estava falando, a pessoa que faz tudo e a pessoa que ela tem um nicho específico, eu acho que isso faz diferença, faz diferença na qualidade do nosso trabalho, faz diferença na forma de atender o cliente, porque você consegue se conectar do cliente de uma maneira, eu acho, mais real, né, o cliente percebe também. Não, eu acho que faz toda a diferença, eu acho, a pessoa se especializar num nicho só, porque você fica conhecida naquele nicho e quanto mais você repete uma coisa só, melhor você vai ser, obviamente, né? Então, eu acho muito importante, eu acho, eu digo sempre assim, se você precisar estar com um problema no coração e vai ter que fazer uma cirurgia, né, procurar um cardiologista. Você não vai no médico geral, você vai num cardiologista, você quer um especialista. Mesmo que o médico geral disse, eu aprendi a fazer, eu sei fazer cirurgia do coração, porque eu aprendi na faculdade, eu também faço, você não vai com esse médico, você vai procurar um que seja especialista, que está há muitos anos de experiência, tem muitos anos de experiência trabalhando naquela área, então, eu acho a mesma coisa da fotografia, né? Se você quer fotografar um pet, você vai procurar uma fotógrafa que se considera mãe de pet, né? Que ama o pet desta maneira, né? Como você ama, como um filho, e que tenha experiência para fotografar, ao invés de uma pessoa que faz eventos, que faz casamento, e que, de repente, tira uma foto linda, mas não tem essa afinidade, essa conexão com o pet, né? E eu acho que a gente se especializando, é bem mais fácil da gente encontrar o nosso cliente ideal, né? E se posicionar no mercado. É, e eu comecei a perceber, depois aí de uns anos já fotografando, que os clientes, eles têm uma preocupação muito grande, eu não sei como é aí, mas aqui no Brasil, a maioria dos pets não é adestrado. E quando eu falo que não é adestrado, não é nem uma questão de que ele não faz vários comandos de dar pata, deita, finge de morto, não. A maioria dos pets não sabe ficar. O comando fica, eles não ficam, eles correm loucamente. Muitos deles não sabem nem sentar. Os doutores me ensinaram nem a sentar. Então, uma preocupação grande que meus clientes têm, e eles sempre me falam, é, Andréia, mas o meu cachorro não é adestrado, ele não me obedece, ele é muito agitado, a gente não vai conseguir. Então, eu acho que o fato de você ter experiência no assunto, você ser focado naquilo, você ter aí um histórico de anos fotografando o pet, você consegue mostrar para o teu cliente que sim, vai dar certo. Então, assim, a gente consegue mostrar para o cliente que sim, que a gente tem experiência, que a gente tem capacidade de lidar, tanto com os pets mais calmos, como com os pets mais agitados, que você vai conseguir extrair o melhor daquele pet. Então, é necessário a gente ter experiência em lidar com o pet, além de entender de fotografia, de iluminação, de composição, todas as outras variáveis. E fala um pouquinho para a gente, sendo fotógrafo de pet, trabalhando com esses pets, que a gente tanto ama, o que você gosta mais em ser um fotógrafo pet? Qual que é a sua parte favorita desse trabalho? Eu gosto muito de interagir com eles, meus clientes acabam depois até, é muito engraçado, assim, eu recebo muita gente na minha casa, para fotografar, porque como eu moro num lugar que eu estou perto de São Paulo, mas é um lugar que é muito tranquilo, tem muita natureza, eu tenho bastante cenário bacana para fotografar aqui. Então, eu geralmente trago os clientes aqui em casa, depois do ensaio, a gente toma um café, conversa, e eu brinco muito com os pets, eu interajo muito com os pets, mesmo durante o ensaio, né? Eu gosto de deitar no chão, eu brinco com eles, eu passo a mão, eu abraço, eu realmente curto muito o ensaio. E eu até muitas vezes, eu brinco que eu perco a hora, assim, porque eu falo para o cliente que o ensaio vai levar uma, duas horas, e ele acaba levando às vezes mais, porque está tão gostoso, é como se eu estivesse com amigos num parque batendo um papo. E aí, os clientes às vezes vão embora e já me mandam um WhatsApp falando assim, ai, adorei te conhecer, você é super fofa, nossa, você foi super carinhosa com o meu pãozinho. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu sinto muitas diferenças de quando eu fazia famílias e agora de eu fazer pets, por mais que eu também gostasse de lidar com as gestantes e com as crianças, e eu gosto muito de lidar com gente, né, de uma forma geral, mas o pet, eu acho que eles, cada pet tem o seu jeitinho, né, ele anda com a patinha assim, ele abana o rabo ao assado, ele faz uma caretinha, tal, e eu acho isso tudo muito fofo e muito gostoso ver como eles interagem e ver o amor do cultor pelo pet, né, na hora que eles, você fala, ai, pega no colo, traz assim pertinho, aí eles fecham até o olho, assim, abraçam, eu acho isso tudo tão, é muito fofo, né, é muito gostoso. Eu às vezes volto do ensaio e vou agarrar a minha, que eu fico com saudade dela, da pipoca. Então, eu acho que é muito legal, assim, essa espontaneidade, né, do pet, eu acho muito gostoso, eu acho que é um ensaio que ele é muito divertido, por mais que seja um pet, às vezes, menos comportado, que dá um pouquinho de trabalho a mais, mas é muito divertido. Definitivamente divertido um ensaio pet. Eu, quando comecei na fotografia, eu fazia newborn e hoje eu vejo, gente, que coisa mais chata fazer newborn, você ficar ali três horas parado. É muito estressante, eu acho. É, não, é muito boring, muito. chato. E com o ensaio pet, eu acho assim também, que lógico, a gente tem que ter a personalidade, porque às vezes a gente está correndo atrás, já é uma coisa mais, né, mais ativa e pra mim é bem melhor, bem melhor, bem mais divertido. Mas conta aí pra gente um pouquinho, então, dessa sessão, pet, o seu workflow, flow, como é que funciona, as sessões, conta um pouquinho pro pessoal saber. É, quando o cliente me procura, eu gosto muito de conversar com o meu cliente, seja por telefone, por WhatsApp, eu gosto de entender um pouquinho da história dele com o pet, se esse pet tem alguma, se tem alguma história especial, como é que é a relação dele com o pet, eu sempre gosto de trazer, me envolver um pouco mais, entender um pouco mais, né, desse pet e da relação dele com o tutor, eu acho que isso ajuda a gente bastante na hora de fazer o ensaio. E eu geralmente fecho pacotes, né, eu gosto de trabalhar, na verdade, com um pacote pequeno com o meu cliente, e aí eu dou a possibilidade, vamos dizer que é um pacote mínimo, um pacote inicial, olha, é a partir destes fotos. E aí ele vem pro ensaio, mas ele tem a possibilidade depois de ficar com quantas fotos ele quiser. Então, eu sempre falo pra ele, olha, a preocupação é você vir e a gente fazer fotos lindas e a gente se divertir, né, e o meu foco é sempre esse. Então, eu sempre tento fazer ao longo do ensaio o máximo de variedade de fotos diferentes. Eu gosto de fazer foto mais retrato de pertinho, eu gosto de fazer foto do cachorro de pé, do cachorro sentado, do cachorro deitado, caso ele deite, né, alguns são muito agitados, não deitam. Mas, de variar cenários, eu gosto de fazer foto do tutor com o pet, do pet sozinho. Então, eu sempre gosto de dar o máximo de possibilidades pro meu cliente ter opções pra ele escolher depois e pra ele escolher coisas que ele goste. Porque cada pessoa tem um gosto, né? Tem gente que gosta de fotos de perfil, tem gente que gosta de todas as fotos de frente. A gente não tem como adivinhar, por mais que a gente converse com o cliente, tudo que ele vai gostar, tudo que ele não vai. Então, eu sempre gosto de ter bastante diversidade. Eu sempre tento começar com as fotos do pet com o tutor, que eu acho que é mais fácil, porque ele tá com o pet no colo, ou ele tá abraçado, então ele tá ali em contato físico. Eu acho que isso ajuda o pet a ficar mais calmo, a ficar mais tranquilo. Aí, depois, eu gosto de fazer algumas fotos do pet apoiado em coisas, enquanto ele ainda não tá cansado demais, apoiado numa cerca, apoiado numa pedra, apoiado numa árvore, em cima de alguma coisa, porque também são fotos que facilitam pra ele ficar parado, porque ele tá ali numa situação um pouco diferente, né, do que se você simplesmente solta ele na grama. E aí, por último, essas fotos dele sentadinho, ele deitadinho, no gramado, no chão, eu sempre gosto de buscar elementos para pôr na foto, seja uma cerquinha, um tronco de uma árvore, eu acho legal ter alguma coisa, pra você não ficar as fotos com todas muito iguais, né, o pet na grama, o pet na grama, o pet na grama, e aí depois o cliente vai achar tudo meio igual. Então, eu sempre gosto de trazer alguns elementozinhos para ter uma variedade bacana. É, eu acho interessante isso, porque tendo variedade, obviamente, o cliente vai ter mais opções de escolha, né, o que vai fazer a escolha mais difícil, e aí ele vai acabar comprando mais fotos, né? Exatamente, porque ele quer uma escada. É, ou de repente você pode, né, vender já que você começa com menor pacote, de repente um álbum, né, mais tarde, que tenha todas as fotos, então eu acho interessante ter esse tipo de variedades, com certeza, com certeza. Nessa questão, então, de vendas, você tem alguma estratégia, você começa com esse pacote mais barato, tem alguma estratégia para fazer um upsell para vender mais, ou não? Tenho, tenho. Não, na verdade, eu sempre trabalho com upsell, eu fecho hoje, o meu pacote mínimo tem 10 fotos, que eu considero que é uma quantidade bem pequena, né? Um tutor, você fazendo um trabalho bem feito, fazendo um ensaio bonito, ele não vai conseguir sair com 10 fotos, mas 10 fotos é uma quantidade que eu considero que, mesmo que ele acabe ficando só com 10, eu consigo ter um pacote rentável para valer o meu horário, da minha sessão, né? Aqui, no Brasil, o pessoal trabalha muito com pacote, eu sei que fora do Brasil, muitos fotógrafos trabalham diferente, né? Eles cobram a sessão e depois vendem produtos adicionais. Sim, mas aqui tem... Eu vejo que nos Estados Unidos, no Canadá, em vários países, é assim, você cobra um FII, uma taxa pela sessão e depois você vende produtos. Aqui, o pessoal está muito acostumado com pacote, o pessoal quer saber o preço do pacote, então, essa foi uma forma que eu achei de ficar entre o que eu acho ideal, que é a forma como vocês trabalham e entre o que o meu cliente deseja. Então, eu falo para ele, olha, você quer um pacote? Eu tenho, são dez fotos, mas a gente vai fazer a sessão, a gente vai fazer uma sessão completa e o que eu faço? Terminou a sessão, na mesma hora, eu já sento com o meu cliente, então, também por isso que muitas vezes eles vêm aqui para a minha casa, a gente já abaixa as fotos no meu computador e aí eu vou passando para ele foto por foto, então eu monto um slideshow rapidinho, boto uma musiquinha, serve um café, faço todo um ambiente envolvente, vamos dizer assim, né? O cachorrinho dele fica ali brincando com a pipoca e aí a gente vai passando as fotos e eles vão apontando para mim as fotos que eles gostaram, aí eu apresento os álbuns, apresento o quadro, apresento os outros produtos e aí sim a gente faz uma proposta do pacote inteiro que ele quer fechar, né? Então essa é a forma que eu venho trabalhando, para mim tem funcionado super bem, e se você já tenta vender um pacote grande, né? Você chega para um cliente e fala assim, olha, meu ensaio, x fotos mais o álbum, não sei o que, custa 1.500 reais. Muitos clientes às vezes vão se assustar ou eles têm aquela questão de, ah, eu não sei se meu cachorro vai se comportar, eu não sei se a gente vai conseguir fazer tantas fotos. Então quando eu fecho um pacotinho menor, essa tomada de decisão para ele vir fazer a sessão fica mais fácil, né? Fica bem mais fácil para ele. Então ele vem, ele faz as fotos, ele se apaixona e no final ele acaba levando 15, 20, 30 fotos, leva o álbum, leva o quadro, aí a gente, aí óbvio, né? Eu tenho uma tabela de preços, quanto mais fotos ele leva, mais barato vai ficando por foto, se ele leva o álbum, eu também reduzo um pouco o valor da foto, então aí entra uma parte de estratégia de vendas mesmo, né? Ah, você comprou álbum, você ganha um porta-retrato, enfim, aí eu tenho aí algumas estratégias que eu uso e eu gosto de dar uns mimos para os meus clientes, ah, um mimo de geladeira, um porta-retrato, alguma coisinha que eles ficam bem felizes, depois eles tiram uma foto, me marcam no Instagram. Legal, mimos, eu acho mimos importante, eu acho uma parte muito importante porque quem não gosta, né? De ganhar um agrado. Mas, essa sua estratégia de vendas, de fazer logo depois da sessão, eu acho interessante, porque está fresh na cabeça do cliente, né? Exatamente, está empolgado. É, está fresh, então eu acho legal, mas essa questão, então assim, você não faz nenhuma edição, você mostra a foto ali crua, como está? Eu mostro a foto crua, eu mostro. O que que acontece? O cliente, quando ele vem fotografar comigo, muito provavelmente ele já viu o meu trabalho ou no meu Instagram ou no meu site. Então, quando eu converso com ele, quando a gente está nesse momento de fechar a proposta, conversar e fechar o trabalho, eu já explico para ele que todas as minhas fotos são tratadas no Photoshop, uma a uma, que eu tenho esse estilo de fotografia, um pouquinho mais artístico, então ele já sabe que o resultado final que ele vai levar é aqui. Então, mesmo eu mostrando as fotos cruas no meu computador e eu mostro, gente, do jeito que sai, embaixo da câmera e importo elas no Lightroom só para facilitar, porque aí no Lightroom eu consigo ir marcando, né, aqui, as que eles gostam e depois selecionar, mostrar só as que eles escolheram, mas eles já viram a qualidade do meu trabalho, então ele já sabe que aquela foto vai ficar ainda melhor depois que ela for tratada. E aí, às vezes, eu mostro, se tem, por exemplo, ah, tem uma foto que, vamos supor, o tutor estava segurando, apareceu um pedacinho da mão, apareceu alguma coisa que não devia, às vezes eu abro o Photoshop e falo, você quer ver como dá para arrumar? Rapidinho, tá, 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 eu faço ali, aí ele já fala, nossa, dá para fazer isso? Ah, então eu quero essa foto. Então, eu acho que tem formas da gente lidar com isso. Eu acho que o vender logo depois, as vantagens que você tem de fazer essa venda logo depois do ensaio são muito maiores do que as desvantagens de você mostrar uma foto não tratada. Porque se esse cliente vai para casa, ele já não está naquela empolgação do ensaio, ele chega em casa, tem conta para pagar, não é, tem os problemas, tem o chefe que mandou um e-mail, eu acho que ele já não está na mesma energia. Então, quando você pega ele ali, na hora que ele saiu do ensaio, ele está feliz, ele está empolgado, ele está mais disposto, eu acho, a investir com você, ele está mais disposto, ele vê mais valor no trabalho naquele momento, né, do que se ele vai para casa e passa uma semana para você mandar a foto para ele escolher, aí ele fica assim, ah, eu preciso acessar aquele link que a menina mandou para escolher a foto. Já virou um problema, né, virou a tarefa que ele tem que cumprir. Então, eu acho que fazer isso junto facilita a vida do cliente também. É, eu acho que é um sistema, né, que funciona para você porque os clientes estão perto da tua casa e você pode levá-los para a tua casa e fazer isso, mas, de repente, não é um sistema que funcione para todo mundo se a pessoa está trabalhando, né, num lugar urbano, que é longe de casa, aí vai sentar onde? No parque, o cliente vai mostrar as fotos aonde? Atrás da câmera? Aí vai que saem algumas desfocadas que a gente não dá para ver. Então, assim, eu acho que, adorei esse seu sistema, eu acho maravilhoso, né, para você, dar certo para você, mas não é um sistema que daria certo para todo mundo. E acho legal você estar com eles ali e poder mesmo mostrar o que se pode ser feito, né, na foto, em vez, né, de mandar depois uma galeria, porque eu também não concordo, não é um sistema que eu acho que seja proveitoso, né, na questão financeira para a pessoa mandar a galeria para o cliente escolher. Porque tem todos esses fatores que você disse, né, que pode ter um dia ruim no trabalho, alguma coisa até acontecido, daí não olhar essas fotos, né, então, eu acho muito, muito interessante o fotógrafo sentar com o cliente, segurar na mão ali e mesmo mostrar foto e mostrar o que pode ser feito, como é que pode ser mudado, né, e estar junto ali num sistema personalizado de vender essas fotos. Para mim, na fotografia, é a única maneira de se ganhar dinheiro, de mandar galeria para a pessoa, eu acho que a pessoa não consegue ganhar dinheiro na fotografia, sabe? Não, e eu entendo que, assim, mais do que fotógrafo, a gente é consultor de imagem, então, o cliente, muitas vezes, isso aconteceu já muito comigo, do cliente falar, essa foto não, e eu pergunto, eu falo assim, mas por que essa não? Ah, não, porque essa apareceu a ponta da minha orelha no meio do cabelo, eu falo, não, mas isso no Photoshop eu arrumo em um minuto. Ah, é? Dá para arrumar? Ah, então eu quero, porque olha, ficou lindo o sorriso do cachorro, não sei o quê. Então, eu acho que essa consultoria, essa interação, a gente tem que fazer com o cliente. A gente tem que ajudar o cliente a escolher quais são as melhores fotos para ele, quais são as fotos que a gente acredita também que sejam melhores, né? Eu já tive cliente que, às vezes, tem duas fotos super parecidas, aí ele fala assim, ah, pode ser essa. Aí eu falo, olha, mas aqui no cantinho dessa tem tal coisa que na outra não tem, eu acho que a outra está melhor. Aí ele olha e fala, ah, é verdade, você tem razão, a outra está melhor. eu acho que faz parte do nosso trabalho dar essa assessoria para o cliente e facilitar o trabalho do cliente, né? Eu acho que o cliente escolher foto não precisa ser chato, não precisa ser uma tarefa que ele tem que cumprir, né? Eu vejo alguns fotógrafos falando assim, ah, eu mandei o link e já tem dois meses o cliente não escolheu as fotos ainda. É porque já virou um problema na vida dele, entendeu? Esse cliente chega em casa à noite do trabalho e fala assim, ah, eu preciso olhar aquele negócio. Você virou mais uma obrigação. É. E eu acho que não é para ser assim, né? Então, se não dá para ser no mesmo dia, eu consigo aqui no mesmo dia, às vezes eu não consigo e como eu atendo muita gente de São Paulo, eu não vou falar para o cliente voltar aqui, para escolher foto. Aí, o que eu faço? Virtual. Eu faço pelo Google Meet ou por alguma outra ferramenta, mas a gente está junto. A gente está junto online, mas está junto. Eu estou conversando, eu estou mostrando as fotos, a gente está se trocando e aí ele escolhe comigo virtualmente, mas online, né? Não uma galerinha. Era isso mesmo que eu ia dizer. Para quem não tem tempo para sentar com o cliente ou se o cliente está em outra cidade, dá para fazer uma reunião assim, né? Virtual e mostrar a galeria e estar ali ainda assessorando o cliente, porque eu acho, concordo com você plenamente, é parte do trabalho do fotógrafo se a pessoa quer sobreviver de fotografia. Eu acho que é parte, sabe? Vai junto. Mas agora, conta para a gente, você está trabalhando em algum projeto novo, o que anda acontecendo ultimamente para você? Conta aí para a galera. Eu já tinha vontade a ler há algum tempo de começar a ensinar outros fotógrafos, né? De começar a passar um pouco das informações que eu fui aprendendo ao longo dos anos. E eu sempre ia deixando para depois, ia deixando para depois. E eu tenho, muitas vezes eu recebo mensagens, principalmente pelo Instagram, de pessoas que me falam assim, ah, eu adoro o seu trabalho, mas eu moro no Rio, eu moro no Espírito Santo, eu moro na Bahia, gente, Brasil é um país gigantesco, né? E a pessoa, às vezes, fica inviável, ela pegar um voo e trazer o PET para fazer um ensaio, ou eu ia até lá fazer um ensaio. Então, enfim, aproveitando aí um pouco, né, desse isolamento social que a gente foi forçada a ficar em casa, eu decidi começar a divulgar a informação, começar a ensinar outros fotógrafos, compartilhar um pouquinho do que eu aprendi, com o objetivo aí também de lançar um curso depois para formar novos fotógrafos. Eu acho que ainda tem poucos fotógrafos especializados em PET no Brasil, não sei como é que está o mercado aí, mas aqui eu acho que cabe numa mão as pessoas que, de fato, são especializadas e têm uma marca dedicada e sabem atender o cliente, fazem um trabalho super bem feito, né? Então, eu acho que é um mercado que tem muito espaço ainda para ter novos fotógrafos, né? Eu acho que é um mercado que ainda tem muito a crescer. Então, eu estou com esse projeto de lançar esse curso de fotografia PET e eu tenho um projeto que está meio engavetado e eu quero ver se eu consigo retomar, que era de contar histórias de cãezinhos que passaram ou por maus tratos, ou por alguma doença, ou que foram resgatados, enfim, mas mostrar um pouco desse amor, né? Incondicional das pessoas pelos PETs. Então, eu tinha alguns ensaios agendados que a gente teve que remanejar, né? Para fazer agora, talvez agora mês que vem eu consiga retomar, mas é um projeto que eu quero contar um pouquinho dessas histórias, sabe? Cãezinhos que são cadeirantes, cãezinhos que às vezes não... Enfim, passaram por situações e que os humanos super acolheram e tratam como um membro da família e se dedicam. Eu acho que é importante a gente mostrar um pouco, sabe, desse lado. A gente vê tanta história triste, né? De cãozinho abandonado, de cãozinho que as pessoas largaram na rua. Então, poxa, vamos mostrar um pouco do lado bonito, das pessoas que ajudam e se dedicam. Esse é um projeto que eu quero fotografar mais, esses cãezinhos. Que legal! Então, um projeto pessoal, né? Trabalhando num projeto... Isso, aí é uma coisa totalmente alternativa, exatamente. É, é. Eu gosto de projetos pessoais, acho super legal, também estou planejando em fazer um esse ano. E que legal esse seu projeto de ensinar os fotógrafos. Concordo plenamente, o Brasil é carente de profissionais bons na fotografia PET. Foi tanto com essa intuição que eu comecei o grupo de fotógrafos, né? Há três anos atrás, para levar um pouco da informação aqui dos Estados Unidos para o pessoal. Aqui, fotografia PET, ainda eu acho que tem muito chão, muito caminho para crescer, né? Mas aqui já está um pouco mais avançado. Eu digo que aqui é uma criança que está começando a andar e no Brasil eu acho, assim, que está nascendo agora, sabe? Porque essa criança está nascendo agora. Então, assim, tem muito... Precisamos, precisa, assim, de informações, de profissionais qualificados na área, não tem. Então, eu acho legal esse seu novo projeto, né? e ensinar os fotógrafos e diz para a gente, para quem está buscando essa informação, onde podem encontrar. As suas redes sociais ou se tem um site. Eu tenho... Eu estou... O site ainda está em andamento, né? Mas eu tenho um canal no YouTube que é Andréia Machado Fotopat e também no Instagram, no Facebook, Andréia... Andréia Machado ponto fotopat. Já tenho divulgado aí alguns vídeos, alguns conteúdos, tenho feito algumas lives. Então, já tem bastante informação legal ali. Eu comecei tem uns 20 dias e já estou recebendo algumas mensagens de bastante gente que quer entrar no mercado pet, né? Fotógrafos ou que já são de outras áreas, né? De eventos, de famílias e querem entrar no pet. E eu acho muito legal o pessoal querer se especializar, né? Porque eu me preocupo muito nos meus ensaios com a segurança do pet. Não só em fazer fotos bonitas, mas que esse pet vai estar bem, que esse pet está seguro, que ele não vai se machucar, que ele não está passando por uma situação de estresse. Então, eu me preocupo muito com o bem-estar do pet nos meus ensaios. E eu acho que, por exemplo, uma pessoa talvez seja um fotógrafo incrível de eventos, mas ele talvez ele não teria pensado nessa preocupação, né? Ele vai pensar na luz, ele vai pensar na composição, mas ele não sabe lidar com o cachorrinho. Então, eu acho, ou com o gatinho, né? Então, eu acho bem importante a gente buscar informação, a gente estudar, para não só fazer um trabalho tecnicamente bem feito, bonito, mas para oferecer uma experiência positiva como um todo, sabe? Do cliente para casa, não só com as fotos bonitas, mas ele falar que foi um dia legal, que ele se sentiu bem, que ele viu que o cãozinho dele, o gatinho, estava feliz, estava seguro, enfim, eu acho que é muito importante na fotografia a gente pensar no todo e não só entregar a foto do mundo, né? Mas ser um bom profissional em tudo, né? Em atendimento, em marketing, em tudo. Legal, legal. Eu vou colocar depois no show notes os links das suas redes sociais para quem quiser seguir, aprender um pouquinho mais sobre fotografia PET com você. Para encerrar, qual conselho você poderia dar para as pessoas que estão começando agora nessa área de fotografia PET? Você já falou bastante coisa aí que eu já levaria tudo isso como conselho, mas se tem uma coisa importante que você acha que o fotógrafo PET que está começando nessa área precisa saber. Eu acho que é muito importante a gente lembrar isso, sabe, que os cãezinhos ou os gatinhos, e eles são seres vivos, a gente precisa ter muito cuidado com eles, saber lidar com eles, não colocar eles em alguma situação que possa, não só ser perigosa deles se machucar fisicamente, mas de ser muito estressante. Eu já vi algumas coisas que eu não acho legal, sabe? Se eu coloco, por exemplo, um cãozinho em cima de um lugar e eu vejo que ele está com muito medo, eu tiro e eu não faço foto, porque para mim é mais importante o bem-estar do animalzinho do que eu entregar aquela foto para o meu cliente. Então, eu acho assim, se você quer entrar na fotografia pet, conheça um pouquinho mais sobre os pets, não só estudar fotografia pet, eu acho que isso é super importante, mas vai aprender um pouquinho mais sobre o comportamento dos cães, o comportamento dos gatos, como lidar com eles de uma melhor forma, porque isso não só o seu cliente vai valorizar e ele vai perceber que você tem esse conhecimento, mas vai te ajudar muito a ter melhores fotos. Você olhar para o pãozinho, você saber ler pelo corpo dele, olhar para o gatinho, você saber ver se ele está estressado ou se ele está com medo ou se ele está bem, isso vai te ajudar muito a ver o fluxo do teu ensaio, a decidir que foto que você vai fazer depois, vai te ajudar a saber lidar com ele, então eu acho que isso é muito importante, assim, estudar e praticar, estudar e praticar, estudar e praticar, sabe? É diferente de uma foto estilo que a gente pega, a gente põe, gira para cá, gira para lá, gira para lá, mexendo na luz, você pode ficar ali cinco horas com o objeto e com a luz que o objeto não vai reclamar, ele não fica cansado e tudo bem, então eu acho que quando a gente está lidando com os pets a gente tem que ter essa preocupação adicional, de entender que eles têm o ritmo deles e eles têm o jeitinho deles e a gente tem que respeitar isso. Concordo plenamente, acho super importante aprender sobre a psicologia canina, comportamento canino para poder trabalhar com os animais. Sou formada em comportamento canino e psicologia aqui, dog behaviorist, que a gente chama, mas também fiz esse curso depois de começar na fotografia pet. Eu lembro que no começo a gente estava conversando, você disse que não tinha cachorro, quando era criança não tinha cachorro, então eu também fiquei aqui há muito tempo sem cachorro por 16 anos até que eu tive a Shanti. Então quando eu comecei a fotografar os pets e apesar de que eu tinha experiência com a Shanti que era a minha cachorrinha, eu queria aprender um pouco mais porque eu achei como isso uma responsabilidade minha entender como esse pet se sentia, se ele estava com medo, se ele estava desconfortável, sabe? Porque faz parte, obviamente. eu não acredito que a pessoa precisa fazer um curso extensivo, como eu fiz, mas eu acho importante aprender, eu acho que a pessoa encontra material grátis aí no YouTube, de repente fazendo uma parceria local com algum treinador para aprender. Eu recomendo muito isso. Tem muito adesor, gente, que precisa de foto. Se você é fotógrafo, precisa aprender um pouquinho de comportamento do animal. Então, por que não? Faz uma parceria, sai junto com esse adestrador, aproveita o adestrador, vê como ele lida, pede para ele te ensinar, troca serviço. Tem muito vídeo no YouTube, tem muito livro bacana sobre o comportamento dos animais. Então, eu acho que tem várias formas que dá para a gente estudar e ir melhorando sem precisar fazer um curso mais longo. saber que isso é importante. Eu acho que a pessoa aprende no mínimo, sabe? Eu acho que é importante para você saber, até mesmo para evitar de ser mordido, são coisas assim que a pessoa evitar e de colocar o cachorro numa situação estressante. Porque a gente faz isso porque a gente faz a fotografia, porque a gente ama os animais, a gente quer estar com ele, se divertir. Então, eu acho que é uma obrigação do fotógrafo saber pelo menos um pouquinho, sabe? De comportamento canino, com certeza. Acho esse seu conselho assim, imprescindível na fotografia perto. Obrigada. Então tá, Andréia, nossa, foi um prazer falar com você, bater esse papo, conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória na fotografia perto. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar que a gente não conversou? Acho que não, acho que a gente conseguiu abordar aí um pouquinho de tudo. Um prazer enorme aí, agradeço super o convite e já te acompanhava há algum tempo, agora é legal a gente poder conversar, trocar um pouquinho mais e tô aí, tô à disposição pra quem tiver dúvidas, tiver perguntas, tô super à disposição se o pessoal quiser mandar depois, vou aqui pra responder tudo. Depois eu vou colocar todos os seus links nos show notes, tá? Aí ninguém quiser entrar em contato com a Andréia, fica à vontade. E gente, se vocês gostaram dessa entrevista com a Andréia Machado do Olhar Canino, fotografia PET, dá um like aí pra gente, se inscreva no canal, vamos ter mais entrevistas todas as semanas, estamos gravando muitas entrevistas e foi um prazer falar com a Andréia hoje, obrigada mais uma vez por aceitar esse convite e um abraço. Tchau, gente, tudo de bom. Tchau, gente. 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 Tchau, gente.